salve salve turma que estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal do miguinho silvio é o primeiro vídeo do ano rapaziada e é o seguinte hoje eu vou mostrar pra vocês a evolução da raira pra quem não assistiu o vídeo passado eu mostrei pra vocês a evolução da kira e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a evolução da raira pra vocês o tamanho que essa cachorra tá e pra quem não tem acompanhado os vídeos volta lá atrás nos vídeos lá que tem o vídeo quando eu apresentei a área pela primeira vez aqui no canal então vou mostrar pra vocês agora a evolução mais começo do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos fortalece nós fideliza rapaziada que é o seguinte estamos precisando de vocês e esse ano de 2020 vai ser um ano daquele jeito tenho certeza vai ter muito conteúdo bom pra vocês com certeza se deus quiser a situação vai melhorar e aí vamos ter pontos turísticos então é isso mesmo rapaziada acompanha nós daquele jeito rapaziada aí está a raira olha o tamanho dessa dog gente tá muito 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 grande gente você é doido cresceu muito rápido e ela já anda na coleira ela já respeita o comandos anda meio desobediente esses dias aí mas já tô resolvendo esses problemas aí pra geral que me pergunta aí qual que é a raça dela ela é pastora belga misturada com vira lata ela não é pura mas só que ela pegou bastante traço de belga de pastor belga então por isso que ela tem essa semelhança assim tão grande ela só tá com sete meses tá um grande 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 eu tenho oportunidade de de conviver com a irmã dela porque a minha sogra ela pegou a irmãzinha dela outra filhotinha se você colocar as duas uma do lado do outro você vê a diferença como é grande a raira ela cresceu muito já as outras já ficaram mais miudinha entende mas ela tá ficando linda o pelo e é muito esperta rapaziada ela faz a guarda aqui de casa ela vixe passou gente no portão ela já corre lá pra ver ela já late fez um barulho ela já vai atrás e também se dá muito bem com a akira ela também se dá muito bem com a akira não posso nem reclamar nesse ponto que elas se dão super bem ainda não solto elas duas no quintal pelo fato que a akira ainda não tá com as vacinas né mas eu espero que logo logo eu vou trazer para vocês no vídeo dela assim que ela tomar todas as vacinas tudo certinho eu vou trazer para vocês é a raira tá com sete meses né eu fico imaginando daqui um ano um ano e meio também que vai dar essa cachorro gente então fica ansioso mas como vocês podem observar ela tá com muito traço ó tá com muito traço de pastor ó o sim alongado rabo né só que ainda ela tá em está em evolução ainda né gente ela tá evoluindo ainda né ainda vai crescer muito ainda vai encorpar melhor e assim ela é muito muito carinhosa gente aqui do lado tá minha gatinha como vocês podem observar às vezes ela fica fica né assim corre atrás da gata tumultou com a gata mas assim no geral elas não se dão super bem aqui já ficou um tempo tive que manter ela dentro de casa agora consegui colocar ela lá no caninhozinho talvez eu mostro para vocês também um pedacinho nesse vídeo mesmo e aí é o seguinte ela sempre ficou aqui dentro de casa e ela também se dá super bem com os gatos então não tem esse problema por isso que eu falo rapaziada quando vocês criam os seus bichos desde pequeno você não vai ter problema então procure sempre deixar eles conviver assim juntos e tudo mais e tem mais uma novidade essa gatinha aqui ó pintada essa gatinha linda aqui ó essa minha minha gatinha ela teve a primeira linhada de filhotinho então rapaziada olha a tua mãe que tá é eu hoje eu tenho duas cachorras né tem a minha pitbull tenho essa que é pastorzinha belga e tenho dois gatos e assim é elas dão super bem com a gente brinca com o gustavo o dia inteiro né eles brincam elas se diverte então assim é bacana gente por isso que eu falo cuide bem dos seus jogos é bastante carinho leva lá para passear para conviver com outras pessoas porque isso é muito importante para o cachorro né para você poder ter um dog aí equilibrado e tudo mais e gente tem que dar muito amor também para essas coisinhas porque essas aqui é a alegria da gente sabe é massa demais você chegar em casa ela já tá esperando você na porta tá muito bacana a rai ela já sabe alguns comandos eu ensino alguns comandos para ela só que eu não vou conseguir fazer para vocês que agora ela não tá concentrada tá distraída aqui já tá difícil ela ficar dentro de casa sempre fica mais lá para fora então hoje ela tá meio eu nem vou tentar fazer comando para vocês hoje mas só queria mostrar para vocês mesmo né a doguinha aí espero que vocês tenham gostado né da evolução dela é realmente ela tá ficando bonita grande ó então só queria mostrar para vocês e para finalizar vou mostrar para vocês a a pintada tem muito poucos vídeos aqui delas no canais é que gato é mais difícil para gente gravar mas essa aqui é a minha gatinha ainda carinhosa também